Essa última música, mano, ela se chama Sede Mental E ela fala sobre a sede e morar no trabalho Pra quem nunca colou no nosso show, certo? Essa música é um assunto um pouco delicado Que eu vejo acontecendo no dia a dia Que a galera, mano, sendo sugada pelo chefe Pelo patrão, com depressão, pegando treino altado todo dia Tá ligado? Os caras só querem sugar a gente Eu falo daquilo, eu vejo os malucos, né? Fala, pô, o cara não tá te dando emprego O cara não tá te dando emprego, parceiro O cara tá te sugando, irmão Tá entendendo? O pobre tem que se unir A gente sempre fala isso Então é o seguinte, agora é a hora A música tá gravada Quem tem um chefe cuzão aqui, desculpa a laveada Um chefe que maltrata as pessoas Pega a nossa música, manda pra ele Tá gravado lá Faz um Facebook feito pra você não ser mandado embora Beleza? A Sérgio Mental Amor no coração A gente já falou do amor, tá ligado? Da união Essa é a ideia Se você não é racista Se você não é homofóbico Não é fascista Cola com a gente Que a gente vai fazer uma parada melhor Beleza? Com união Certo? Sem desunião A sociedade tá esquisita, mano Vamos pregar a união Beleza? É isso aí A Sérgio Mental Quem quiser ficar à vontade aí, mano Vamos pular nessa porra, cara Vamos viver a vida Começa a caseira Mano, chefe que fudei Vamos ver todo mundo pulando aí Nesse bagulho, mano Vamos ver todo mundo pulando Senão Joguei parado Se mexendo pelo menos Esse bagulho Beleza? A Sérgio Mental 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 Eles querem que você agradeça Abaixa a cabeça Quem nunca se esqueça É que não pode obedecer Quem vai me Manda esse cara Sempre tem Quem trabalha é você Porque passa Põe Eu sou família Uma luta todo dia Uma vida viciada Sem profissão É quem acredita Que a vida é a si mesmo O sistema é assim Votou lá do desemprego Estou abonivirando Na esquina O fim O marreteiro Virei no seu esteiro Fringeiro Na paixão das duas Em uma rasteira Caio A sua cabeça subiu Mais um Subjugado Sem Votou escondiciona O desejo acumulado É a compartilhora Deixar com seu próprio sonho Deixar com o nosso fédio É o seu salio É providenciar É É providencia É providencia Que corretário Porque Usei A sociedade É uma Comunlicação Ébrida A convida Que o pai Enfim O que sustenta o sistema? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.